Olá, pessoal! Vamos falar um pouco sobre a hiperatividade e a impulsividade das crianças e dos adolescentes. Como é que a gente pode ajudar crianças que têm esses sintomas? Tudo se explica nesse órgão aqui, o nosso cérebro. O nosso cérebro, que é o comandante geral dos nossos comportamentos. Tudo que a gente vê saindo para fora do nosso corpo, com os nossos gestos, da nossa boca, tudo tem o grande comandante, que são lá as sinapses, são lá as transmissões de informações que o cérebro manda para o nosso corpo, para a nossa musculatura, para o nosso esqueleto fazer. A hiperatividade, então, crianças que são muito agitadas, que buscam coisas o tempo todo, que não conseguem parar quietas, que têm dificuldades aí para se concentrar. E crianças que são impulsivas, ou seja, a hora que vê já foi, a hora que vê já falou, a hora que vê já fez e não dá para desfazer o que aconteceu. A hora que vê tem muito impulso, não consegue se conter. Tem dificuldade para contenção de impulsos, para o controle inibitório, para inibir esses estímulos que vêm aqui dentro do cérebro. O que é essa questão? Bom, está tudo aqui na região da frente do nosso cérebro, no nosso córtex pré-frontal, que é o comandante dessas habilidades, que são habilidades mais refinadas. São habilidades muito mais difíceis. São habilidades que, por exemplo, animais não têm. A gente tem, nós seres humanos temos. Essa é a última região a amadurecer dentro do nosso cérebro. Mesmo em pessoas típicas, com desenvolvimento neuronal típico, essa região só amadurece completamente com 21 anos. Então, por isso que crianças e adolescentes têm muitas dificuldades com essas questões e nós adultos olhamos e falamos, meu Deus, não é possível. Não é possível que essa criança não obedece, não aprende, não para quieta, não consegue se controlar. Sim, é possível, porque é muito difícil, isso é muito refinado. E adicional a essa questão de já ser uma área que é a última a se amadurecer, na mielinização terminal, que é lá na finalização dos caminhos do neurônio, dos bracinhos ali do neurônio, para se formar com perfeição. Além disso acontecer mais tardiamente, também tem transtornos que dão para essa região do cérebro uma menor ativação, um menor funcionamento. Ou seja, para pessoas que têm déficit de atenção e hiperatividade, para pessoas que têm dificuldade com essa contenção de impulsos, para algumas pessoas que têm transtorno do espectro autista, essa região já tem uma menor ativação. Ou seja, não adianta esperar até os 21 anos, porque pode ser que ela tenha problemas com isso para o resto da vida. Mas e aí? O que a gente faz? Para isso que existem as terapias. O que as terapias fazem? Terapia comportamental baseada na ciência, a aba, com estratégias naturalistas. Quando você vai num profissional que é especialista, capacitado em neurociências, em conhecimento aí de comportamentos e cognição, o que a gente tem como recursos para trabalhar essas regiões? Trabalhar treinos de atenção, alguns jogos, algumas estratégias, alguns desafios, alguns programas comportamentais, para trabalhar essas questões. Por quê? Porque aí vai estimular essa região e vai criar mais conexões entre os neurônios dessa região, deixando ela um pouquinho melhor. Então é muito importante a gente lembrar da neuroplasticidade, que é essa capacidade do cérebro. Quanto menor a criança, mais recursos, mais fácil é a gente fazer isso. A gente, com menos tempo de terapia, consegue fazer mais caminhos cerebrais. Então, tratar o quanto antes e também as medicações para impulsividade, para hiperatividade, atuam nessa região e em outras do cérebro para dar mais condições dessas crianças prestarem mais atenção nas terapias. Porque não adianta também a gente fazer uma terapia que a criança não consegue absorver, não consegue aproveitar. E o que funciona melhor, comprovadamente, é a associação entre recursos terapêuticos, terapias boas e medicações. É a conjunção, a união de forças que traz melhores resultados. Porque o filtro do cérebro dessas pessoas é prejudicado. O filtro social, o filtro dessa agitação, dessa impulsividade. Então a gente tem questões aí químicas. E precisa de um tratamento consistente, um tratamento bom e com muitas repetições, desde o mais cedo possível. Não esquece de dar um joinha nesse vídeo e mandar para pessoas que você acha que vão se beneficiar. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho